Essa é uma história surreal que aconteceu na Itália e foi revelada nessa semana. O homem passou anos e anos acreditando que ele namorava por telefone a supermodelo brasileira Alessandra Ambrosio. Mas na verdade ele foi vítima daquele golpe que se chama Catfish. Ele foi vítima de uma quadrilha que usava essa história desse namorico pra conseguir dinheiro dele e conseguiu muito dinheiro nesses anos. Eu falo desse caso, o vídeo já tá no ar no meu canal no YouTube. Vá lá, dá uma conferida se não conhece meu canal. Aproveita pra conhecer e se gostar já se inscreve, já me dá aquela força.